Nesta manhã, a Polícia Civil de Ascurra foi acionada porque o corpo estaria sendo velado no lugar de ouro. Segundo informações, um corpo foi removido pela funerária do Hospital de Ipirama para ser enterrado na cidade de Ascurra. Durante o enterro, familiares constataram tratar-se de outro corpo. A funerária foi acionada. Diante do impasse, as pessoas presentes no velório, o corpo e representantes da funerária foram trazidos para a delegacia. Na delegacia, após identificação do corpo, apurou-se que a pessoa que estava aqui, o corpo que estava aqui, era para ter sido enterrado na cidade de Presidente Getúlio. Em Presidente Getúlio, por sua vez, identificou-se, constatou-se que o corpo enterrado lá era para ter vindo para a cidade de Ascurra. Diante desse impasse, nesse momento, a Polícia Civil está participando da exumação desse corpo para que haja troca. E com relação à investigação, ela vai prosseguir, mas agora a cargo da delegacia de Ibirama.